Olá pessoas, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Messi e hoje eu vou apresentar mais um vídeo aqui, o penúltimo vídeo dessa parte de plantações e hoje a gente vai falar da primavera. Já sabe as regras aí do que eu tô fazendo, do que eu tô usando? Então já vamos começar com as plantações. Aliás, já apresentando pra vocês aqui que todas elas vão ser na proporção de 1 pra 1, ou seja, 4 plantações de cada uma no mínimo aí pra você fazê-las gigantes, tá? Não precisa se preocupar com mais nada, então aqui eu não vou colocar os números necessários pra isso. Bom, então vamos lá. Primeira plantação, batata e tomate. Segunda plantação, cenoura e melancia. Terceira plantação, aspargos, cenoura e batata. Aspargos, cenoura e berinjela. Milho, cenoura e batata. Ou você pode fazer também milho, cenoura e berinjela. Cebola, durian e dragon fruit. Ou cebola, alho e dragon fruit. Pomegranate, durian e dragon fruit. Pomegranate, porque eu nunca lembro qual o nome dele. Alho e dragon fruit. Bom, eu não falei dos adicionais aqui dessa vez, porque dá pra fazer alguns adicionais que tem na primavera, mas eu decidi não falar aqui, porque aqui já é a partir da primavera mesmo. No outono geralmente é o começo, então fica mais fácil de você conseguir duplicar essas sementes, essas plantações que são um pouco mais difíceis, né? De pegar no começo e fazer o que você precisaria fazer na primavera, então fica mais fácil de você fazer logo desde o começo até aqui e já ter as plantações que você precisa. Qualquer coisa você olha na primavera, vê o que combina ainda, olha o que combina no outono e olha e faz na primavera também. A maioria deles dá certo, é só olhar se elas estão nas estações certas, tá? Bom, então é isso minha gente, eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Próximo vídeo aí com certeza vai ter o do verão, pra mostrar os últimos que tem. Vocês já vão completar praticamente o livro inteiro de crop gigante que vocês fizerem desde a primavera, desde o outono até a primavera. Então, o verão vai ser só pra complementar e claro, adicionar a pimenta, que nesse caso não funciona na primavera, funciona só no verão e no outono. Mas é isso minha gente, valeu pra vocês, já tem curtido, não deixe de comentar, valeu, beijão, falou.